Fala aí galera, aqui é o Felipe vindo hoje com a parte 2 de conhecendo habilidades dos sobreviventes E vamos aqui hoje com a Mari, no vídeo passado a gente jogou com, jogou não, a gente conheceu as habilidades do Jack Hoje a gente vai estar sabendo a habilidade da Mari Se você está gostando dessa minissérie de conhecer as habilidades, deixa o like, seu like é muito importante, beleza? E ajuda muito o canal a crescer Se você é novo por aqui, já deixa seu inscrever, beleza? Sua inscrição também é importante para mim Então vamos aqui na primeira habilidade Instrumento médico Para quem sabe Mari é médica, né? Mari adquire a habilidade de criar kits de primeiros socorros na oficina São aqueles kits médicos, são esses kits médicos aqui, né? Um segundo Ele é bem importante, ajuda muito, tá bom? Então é bom você usar, ter eles sempre Vamos aqui para a segunda Curandeira Curandeira Mari recebe 50% extra de prata de experiência por curar aliados Você recebe esses pontos aqui de nível Para você aumentar nível Tipo, você curar um amigo Se curar dois amigos, três amigos Você ganha mais pontos de experiência, tá bom? Terceira Habilidade Compaixão Sempre que um aliado ferido geme de dor Mari consegue ver a direção A distância até ele Por exemplo Você tá num lugar do mapa E o outro amigo O outro sobrevivente Tá lá do outro lado do mapa Aí ele grita de dor Grita de medo Aponta uma flechinha alaranjada Pro lado que ele está Aí você vai lá ajudar ele Beleza? Isso é muito bom Acho que a Mari é um Eu acho que é o melhor Melhor pra ajudar sim, né? Vamos aqui Para a terceira habilidade Primeiro socorro Se algum dos teus aliados For ferido A velocidade decorrida da Mari Aumenta a 5% Se seu parceiro Se seu amigo For ferido Ela corre mais rápido Em 5% Isso também é bom Tá bom? Tá, essa habilidade Eu ainda tenho que atualizar Também Composto complexos Permite a Mari Melhorar Bebidas energéticas Kit de primeiros socorros E água benta Para Além do nível 10 Tá, essa eu não entendi direito Que eu não Eu não atualizei ainda Mas Depois que você atualizar Esta opção Esta habilidade O kit médico Eu Kit médico energético E água benta Que eu não tenho ainda Água benta Poderá ser atualizado A partir Depois do nível 10 Como sabe Eu falei no vídeo passado Os itens Você pode até o nível 10 Atualizando Esta habilidade Você poderá Atualizar Além do nível 10 Beleza Ligar as feridas O rastro de sangue De Mari Quando será ferido É reduzido Em 75% Então A Mari Toma menos dano E perde menos sangue E perde menos sangue Beleza No nível 21 Cura-se Se Mari tiver Um kit de primeiros socorros Consegue curar Se mesmo Que esteja Numa jaula Olha Essa eu não sabia Então Essa habilidade É muito bom Então a Mari Consegue se curar Dentro da jaula Isso é muito bom Por isso que eu falo Que a Mari É a melhor Não a mecânica Sim as habilidades Nível 24 Médica Experiente Experiente A medicina Aumenta em 30 pontos Eu não sei Se vai ter Algum Outro remédio Se o kit médico Vai aumentar Alguma coisa Eu não sei dizer Tá Ligadora Nível 27 Mario Não deixa O resto O rastro de sangue Quando é ferida Ah Eu entendi Quando você atualizar O nível 27 E essa habilidade Aqui Quando você atualizar Ela não deixará Aquelas pegadas De sangue Tá bom Isso é muito bom O assassino Não vê a gente Primeiro Socorro Nível 30 Se algum Dos teus aliados For ferido A velocidade Decorrida De Mari Aumentará Mais 10% Se algum For ferido Ela correrá 10% Mais Eu gostei Muito Dessa habilidade Aqui Gente É Muito bom E essa É só As habilidades Da Mari Tá galera Espero Que vocês Tenham gostado Espero Ter explicado Certinho Tá bom E As habilidades Da Mari São muito Boas Para ajudar Os amigos Porque a melhor Habilidade São delas Tá bom Dela Da Mari Porque ela é médica Ela ajuda Muito Então é isso Galera Espero Que você Tenha gostado Deixa o like Se gostou Do vídeo Beleza Ajuda Muito Então é isso Galera Falou Fui Beleza Ajuda